Muito bem, nós vamos aqui começar essa aula aqui tratando sobre esse assunto importante, é um dos assuntos mais importantes da matemática, que é a questão da função, e aqui nós vamos tratar um pouco sobre, inicialmente começando, sobre relação e função. E aí para entender um pouco sobre esse conceito sobre relação, certo, nós vamos tratar aqui o conceito de produto cartesiano. Então observa aqui, você tem aqui de sobremaneira, certo, deixa eu só pegar essa cor aqui, nós temos aqui, dados dois conjuntos, dois conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano A por B, indicado A cartesiano B, certo, é o conjunto cujos elementos são todos pares XY, certo, pares XY. O primeiro elemento de par pertencente a A e o segundo de B. Então vejamos aqui essa situação, vou pegar esse conjunto aqui como exemplo, vamos colocá-lo aqui, esse exemplo de número 1, ok? Eu vou pegar, vamos considerar esse conjunto aqui, esse conjunto A, nós temos esses seguintes elementos aqui, 1, aliás, 2, 3, conjunto A. E para o conjunto B, e o conjunto B, nós temos aqui os seguintes elementos, 2 e 4, certo? Vamos fazer o produto cartesiano aqui, então nós vamos pegar A cartesiano B, A cartesiano B, vamos fazer, na verdade, são quantos elementos tem que ter? 1, 2, 3, 4, 5, né? 3 vezes 5 vai dar 6 elementos, né? 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos fazer a multiplicação entre eles. Então vamos aqui. Vamos começar aqui, é 1, 1 e 2. Primeiro elemento aqui. Nós temos 1 e 4. Vamos formar aqui 2 e 2. Depois, 2 e 4. Formamos aqui os pares. Ok? 3 e 2. 3 e 2. E 3 e 4. Ok? Pronto. Formamos aí o nosso produto cartesiano. Então tem 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então agora nós podemos representar esse produto cartesiano, certo? Por diagrama, certo? Ou por um sistema de coordenadas. Vamos começar aqui por diagramas. Nós podemos representar ele por diagrama. Então vamos pegar aqui. Vamos representar ele aqui por diagrama. Primeira representação. Deixa eu colocar aqui. Primeiro. Diagramas. Diagramas de flechas, né? De setas. Por diagrama. Por diagrama. Então por diagramas, eu vou pegar aqui. Conjunto A. Nós temos aqui. São 3 elementos. Aqueles 3 aqui. 1, 2, 3. Vamos colocar aqui. 1, 2 e 3. E o conjunto B. Nós temos. Nós temos dois elementos. 2 e 4. Então aqui, os pares aqui. 1 e 2. De seta. 1 e 4. 1 e 4. Posso puxar aqui. Eu tenho 2 e 2. 2 e 2. 2 e 4. Para cá. Eu tenho 3 e 2. Correto? E tenho 3 e 4. 3 e 4. Então eu posso representar dessa forma aí. Por diagrama. Está certo? Aqui, o segundo ponto por é sistema de coordenadas. Deixa eu só pegar aqui sistema de coordenadas. Eu posso apresentar esse produto cartesiano dessa relação aí. Ok? Deixa eu pegar aqui as formas. Deixa eu pegar você aqui. Vamos pegar aqui. Vou pegar esse aqui. Vamos colocar aqui. Vamos pegar a outra aqui. Formar o produto cartesiano. Vamos colocar aqui. Ok? Descendo mais um pouquinho aqui. Eu poderia descer aqui. Mas vamos deixar assim mesmo. Então aqui eu vou colocar no eixo do Y. Das ordenadas. Eu vou colocar. Este das ordenadas. Aqui é o eixo das abcissas. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. 2. 2 aqui. E 4. E 4. E aqui 2. E no eixo das abcissas eu tenho 1, 2 e 3. Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Então eu posso formar. Ordenar as coordenadas. Nós temos aqui 1 e 2. 1 na abcissas e 2 na ordenada. Então eu posso fazer assim. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Para ficar mais destacado. Aqui. Comecei o ponto aqui. Depois eu tenho esse par aqui. 1 e 4. 1 e 4. 2 e 2 na abcissas. Aqui. Eu tenho 2 e 4. 2 e 4. Subindo aqui. Aqui. Eu tenho 3 e 2. Aqui. 3 na abcissas e 2 na ordenada. E eu tenho 3 e 4. Subindo aqui. Então. Formei aqui. É através da... É... Se chama de coordenadas cartesianos. Então o produto cartesiano é isso aí. É essa multiplicação desses... Para formar os pares ordenados. Ok? E aí nós podemos representar esse plano cartesiano. Dessas duas formas. Através de diagrama. E através de coordenadas cartesianas. Ok? Que é isso aqui. Esse ponto aqui. Certo? Então são esses dois pontos. Nós acabamos de estudar. Esse aqui. Através... É do diagrama. E através das coordenadas. No plano cartesiano. Ok? Então... É... Nas próximas aulas a gente vai dar sequência aqui. É esse estudo sobre relação e função. Ok? Então até lá. E aí Obrigado.